Se inscreve no canal, ativa o sininho e não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mas chega de conversa aí, vamos começar! Mas você sabe que história é essa? É a passagem que diz que um anjo matou 185 mil soldados assírios em uma noite. Você conhece essa história? E sabe por que o anjo fez isso? Para entendermos, temos que saber o que aconteceu antes. Então, o rei Sennacherib da Assíria mandou uma mensagem para o rei Ezequias de Judá, que era um servo de Deus. A mensagem está em 2 Reis, capítulo 19, do versículo 10 ao 13, mas eu vou ler só até o 11. Diz assim... Ou seja, o rei Sennacherib fez uma ameaça ao rei Ezequias, dizendo que tomaria Jerusalém. Certo, entendemos a primeira parte do que eu estou falando. Então, logo depois disso, o rei Ezequias foi ao templo e orou a Deus, pedindo que o livrasse dos assírios, que era um povo muito poderoso. Então, você sabe o que aconteceu um tempinho depois que o rei Ezequias orou? O profeta Isaías, sim, aquele mesmo Isaías, chegou para ele e disse que Deus ouviu a oração e que os assírios não chegariam nem perto de Jerusalém. Então, agora chegamos à parte principal. Deus não havia dito que os assírios não chegariam em Jerusalém? Pois é. Então, agora é a parte do anjo, que está em 2ª reis 19, versículo 35. Vou ler aqui. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios. Arraial é tipo um lugar improvisado, assim. E feriu no arraial dos assírios 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estavam mortos. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos na próxima semana, porque teremos outro vídeo e com a participação do Samuel. Um abraço e tchau!